Nós, povos Baniwa, acreditamos que nascemos da terra e das terras retornamos, né? Então, as memórias que guardamos, as memórias que possam renascer em outras vidas, são o que nos fazem, nos trazem força para continuar após a morte dos parentes, dos entes queridos que nos deixaram, né? Então, enquanto pesquisadora, isso é a primeira vez que acontece nas nossas regiões, essas mortes solitárias, porque existem despedidas e rituais de despedida para cada povo, né? Então, para o meu povo, quando uma pessoa morre sendo tio, sendo vô, sendo filho de um parente, toda a família vai se despedir e consular quem perdeu a família, né? Algo que não está acontecendo com essa doença.